A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje à noite chamada Missões de Vida e eu gostaria de por algumas semanas estar falando sobre alguns personagens bíblicos e aprendendo sobre, tirando missões das suas vidas que podem ser aplicadas nas nossas vidas hoje à noite eu gostaria de começar falando sobre a vida do profeta Jonas quem aqui conhece a história de Jonas? Levanta a mão quem acha que Jonas foi engolido por uma baleia? Levanta a mão muito bem, a palavra de Deus diz que Jonas foi engolido por um peixe grande então talvez você possa interpretar como uma baleia, como ser um peixe grande mas não está dizendo que foi uma baleia talvez a história de Jonas possa para alguns não passar do que uma história de escola dominical mas a realidade é que nós temos muito a aprender com a vida de Jonas Jonas que foi um profeta relutante se formos honestos conosco nós vamos admitir que cada um de nós temos algumas características de Jonas então eu gostaria de que você fosse lá para o livro de Jonas você pode usar o índice da sua bíblia porque esse é difícil de achar mas eu vou esperar você encontrar aí vamos contar até dez não, eu desculpa procura aí Jonas no capítulo um nós vamos ler alguns versículos se você não trouxe a sua bíblia eu tenho boas notícias para você nós vamos estar passando os versos ali na tela mas isso não significa que você não precisa trazer a bíblia Jonas 1, 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitário, com esta ordem vá depressa à grande cidade de Nínimo e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsas desceu à cidade de Jô onde encontrou um navio que se destinava a Guilherme depois de pagar a passagem embarcou para Tarsas para fugir do Senhor Senhor, essa é a sua palavra e a sua palavra é a única coisa que pode nos mudar por isso Deus nós abrimos o nosso coração para ouvir Tua voz e pedimos Deus que a sua palavra possa nos transformar hoje à noite a começar em mim Senhor que a sua palavra possa gerar vida em nós que o Senhor possa revelar situações que precisam ser mudadas ou redirecionadas nas nossas vidas que a sua palavra encontre lugar no nosso coração hoje à noite que encontre lugar profundo dentro de nós e que não fique somente aqui nesse lugar mas que a gente possa sair desse mundo hoje à noite carregando a verdade da Tua palavra em nós fala conosco e seu fim reservado para nós que não queremos perder em nome de Jesus amém Jonas era um profeta de Deus na maioria das vezes fazia as coisas certas mas nessa ocasião nós podemos ver que ele desobedeceu a ordem do Senhor nós ouvimos sobre alguns nomes eu gostaria de dar um pouco de contexto para vocês Jonas significa como o pacífico mas nós conhecemos por causa da sua desobediência falar de Jonas como o profeta fujão amitai era o nome do pai de Jonas amitai era o nome do pai de Jonas e o significado de amitai é verdade então irmãos para um profeta ter o nome de o filho da verdade é muito legal muito significante e agora Nineveh era então a capital da Síria o pior inimigo de Israel era a cidade então que Deus havia ordenado Jonas para ir pregar contra ela deixa eu te contar um pouquinho de como é que eram os habitantes de Nineveh os assírios eles eram um povo extremamente cruel com seus inimigos costumavam cegar os seus prisioneiros e arrancar-lhes a língua após as guerras eles impunham aos seus vencidos castigos e crueldades como forma de manter respeito e espalhar medo entre os outros povos eles torturavam os prisioneiros de uma tal forma que quando havia rumores de que eles iriam atacar um determinado local algumas vezes a cidade inteira cometia suicídio porque eles preferiam morrer do que sofrer na mão dos assírios eram temidos e odiados e esse era o lugar onde Deus havia enviado Jonas e pregar a palavra então talvez você possa imaginar por que ele não quis ir mas eu gostaria de compartilhar algumas lições que aprendemos com Jonas a primeira lição irmãos é que Deus muitas vezes vai te pedir para fazer coisas que você não quer fazer Deus muitas vezes vai te pedir para fazer coisas que você não quer fazer quem consegue se identificar com essa lição quantas vezes Deus já nos pediu alguma coisa que nós não queremos fazer mas a razão pela qual nós não queremos fazer o que Deus nos pede irmãos é porque nós pensamos que sabemos o que é melhor nós tentamos convencer Deus de que nós sabemos o que é melhor talvez alguém em uma posição de autoridade ou talvez com mais conhecimento do que você vai te dizer o que fazer e a sua resposta muitas vezes vai ser mas eu quero fazer assim eu sei o que é melhor e o meu jeito é melhor Jonas depois de ouvir o mandamento de Deus para ir até até ele estava provavelmente se sentindo dessa forma eu tive uma experiência muito interessante quando os meus meninos nasceram os meus meninos Isaac e o Caleb os gêmeos que vocês viram aqui eles nasceram um mês e meio antes do tempo do tempo que é normal para ter neném mas não do tempo de Deus tenho certeza que eles nasceram no tempo perfeito de Deus então eles passaram um mês e meio não eles passaram 21 dias na Ute e nós passamos lá esses 21 dias com o coração apertado sem saber o que iria acontecer então quando fomos para casa por conta de serem tão pequenos o Isaac tinha um quilo e o ccentas e o Caleb e um e duzentos então eles eram tão pequenos irmãos que eles eram tão pequenos segura e não sabíamos como segura eles precisou de muito cuidado no início e tiveram muitas ocasiões onde quando eles dormiam por mais de duas horas eu ia lá chacoalhar para saber que estava respirando então depois que passou um tempo mais crítico desse nascimento dos meninos chegaram então ao tempo de ensinar os meninos a dormir sozinhos e nós ouvimos muita gente que já tinha filhos e que sabiam muito mais do que nós e o que eles diziam era olha deixa eu chorar um pouquinho não tem problema ele vai aprender a dormir sozinho não precisa ir lá correr porque cada um minutinho que chorar está com ele e a Isabela não corre eles não vão pensar que vocês estão abandonando eles podem deixar chorar um pouquinho mas marieiros de primeira viagem paz pela primeira vez nós então imaginamos que nós sabíamos muito mais do que as pessoas que estavam nos dizendo como fazer Christy falou muitas vezes e nós então decidimos que nós íamos fazendo do nosso jeito quando chora a gente corre para acudir os meninos tem mais de dois anos e ainda não tornam sozinhos muitas vezes nós queremos dizer para Deus que nós sabemos da maneira mais certa de fazer Deus nos fala claramente sobre o que precisa ser mudado nas nossas vidas uma decisão que precisamos tomar e nós pensamos então não Deus pode deixar que aqui eu cuido eu sei como fazer essa era exatamente a situação que Jona se encontrava a ordem do Senhor foi vá a grande cidade de Nínive pregue contra ela porque a sua maldade subiu a minha presença mas talvez irmãos Jonas tinha um parente ou alguém que ele conhecia que havia sofrido na mão dos assírios talvez até ele tinha suficientes razões para não querer ir até ali talvez eu e você podemos nos identificar com Jonas hoje à noite talvez Deus tenha te mandado fazer algo específico e você sabe que Deus tem falado para você mas na sua mente você pensa eu entendo o Senhor o que o o Senhor quer que eu faça mas eu não vou fazer dessa forma eu não quero me envolver nessa situação talvez alguém te decepcionou ou talvez alguém machucou alguém que você ama uma pessoa que você ama e o Senhor tem falado para você que você precisa perdoar perdoar da mesma forma que você recebeu o perdão do Senhor mas você fala e diz eu não quero fazer Senhor eu não quero obedecer essas pessoas não merecem o perdão eu não sinto que eu devo perdoar eu sei que o Senhor quer que eu faça mas eu não vou fazer talvez Deus tenha falado para você sobre a importância de devolver a casa do Senhor 10% daquilo que Ele confiou nas suas mãos os primeiros 10% que pertencem a Ele e ainda assim nós decidimos não entregar não dizimar o dízimo é um ato de adoração e ainda assim nós escolhemos não obedecer a palavra de Deus você talvez diga eu conheço a palavra eu sei o que diz mas eu não faz sentido algum ter que entregar do pouco que eu recebo eu prefiro acreditar que eu sei mais e vou fazer do meu jeito o meu jeito é melhor você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento você sabe que como esposo você precisa cuidar e zelar pela sua esposa estar disposto a se entregar por ela assim como Cristo fez pela igreja como esposa você reconhece você sabe que precisa ser submisso e precisa deixar com que o seu esposo lhe dere a sua casa mas ainda assim você escolhe fazer do seu jeito porque você pensa que o seu jeito é melhor talvez nós nos identificamos com Jonas hoje à noite a ordem do senhor foi clara mas talvez por tantas razões que ele podia ter ele decidiu desobedecer ao senhor talvez a sua resposta ao senhor à aquilo que ele tem te mandado fazer seja pode deixar Deus que eu vou fazer mais tarde quando eu ficar mais velho eu vou fazer eu sei que tem que fazer depois queria que você soubesse que obediência atrasada é desobediência obediência atrasada é desobediência tem um pastor e autor numa igreja na Califórnia que ele diz que a maneira ou a forma de medir a maturidade do cristão é a distância entre a ordem de Deus e a obediência se o tempo que leva para você obedecer a partir do momento que Deus deu a ordem é muito longo posso dizer para você que você ainda não está maduro como cristão nós infelizmente hoje encontramos na igreja pessoas que levam muito tempo para obedecer a primeira lição que nós aprendemos irmãos é que muitas vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que você não quer fazer mas a razão pela qual ele o faz é porque ele sabe o que é melhor é porque ele sabe o que é melhor nós precisamos reconhecer nós precisamos decidir acreditar que o Senhor sabe o que é melhor talvez você tenha todas as razões para dizer que não quer fazer o que Deus está te mandando mas eu queria que você soubesse que Deus sabe o que é melhor para vocês e se ele te mandar fazer é porque ele tem algo especial que ele quer fazer através da sua vida a segunda missão que nós aprendemos é que quando Deus te mandava fazer algo sempre haverá a opção de ir na direção oposta a que Deus te mandou você sempre terá a opção de ir na direção oposta a que Deus te mandou você tem a escolha Deus te dá a ordem e você escolhe obedecer ou desobedecer o texto aqui nos mostra que Jonas encontrou um navio que estava indo em outra direção olha lá Jonas 1 3 pode colocar aqui o primeiro slide diz assim mas Jonas fugiu da presença do Senhor ou seja a escolha que Jonas fez foi desobedecer dirigindo-se então para Tarsis desceu a cidade de Jogo encontrou um navio que destinava a ser o corpo depois de pagar a passagem embarcou para Tarsis para fugir do Senhor do lugar do lugar onde Jonas estava até Tarsis é mais ou menos 4 mil quilômetros um comentário bíblico diz que de onde ele estava até Tarsis levaria aproximadamente um ano para chegar Pensa aqui irmão para onde Jonas estava indo fugindo para bem longe mesmo talvez hoje à noite alguns de vocês podem se identificar com Jonas você pode estar sentado do lado de alguém que pensa que você está no caminho certo mas no seu coração você sabe que você tem estado fugindo você se encontra totalmente de instante de Deus você ouviu a voz do Senhor te dizendo o que fazer mas em algum lugar no meio da jornada talvez algumas semanas alguns meses ou alguns anos atrás você disse eu sei o que o Senhor quer que eu faça mas eu vou mudar de direção eu vou escolher ir por um outro caminho irmãos eu gostaria de dizer para você hoje noite que que você pode continuar tentando fugir mas a realidade é que mesmo que você tente por muito tempo você não pode continuar fugir para o resto da vida você não pode fugir para sempre porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que está simplesmente sendo levado pela correnteza eu tive uma experiência bem legal quando estava na Jocum eu fui fazer dois meses vou passar dois meses para trabalhar lá no Amazonas e durante esse tempo nós não tínhamos energia elétrica nós não tínhamos geladeira não tínhamos nada para não tínhamos absolutamente nada e nós ficamos lá morando nesse lugar por dois meses o que tínhamos era um rio o rio madeira nós desciamos não era muito limpo mas nós desciamos para lá toda final de tarde para tomar banho para apanhar a água para bebermos e esse era um tempo na minha vida que eu tomava muita Coca-Cola agora eu parei o el está me ajudando a parar mas eu já estou parando de pouquinho em pouquinho irmãos e eu estava com uma vontade de tomar Coca-Cola e estava quase chegando o dia de ir embora e eu pensei eu vou ganhar Coca-Cola de graça cheguei meus amigos e falei olha eu vou atravessar o rio nadando e depois se eu chegar do outro lado vocês podem me pagar seis Coca-Cola de dois litros eu estava achando que eu ia tomar Coca-Cola do resto do meu tempo na jogou mas eu sabia que nesse rio tinha um bichinho um peixinho o que quer que seja aquilo que não era muito agradável então eu disse olha vocês vêm com barquinho perto porque se o peixe me morder vocês tem que me pegar mais ou menos assim tinha piranha no rio e eu precisava de alguém para me salvar se alguma coisa acontecer então eu me preparei os meninos seguraram o barco ficaram prontos para me buscar e eu pulei na água e comecei a nadar e eu comecei a nadar mais forte achando que estava quase chegando e continuei batendo braço irmãos e achei que daqui a pouco eu vou ganhar Coca-Cola quando eu abri o olho a única coisa que eu tinha feito era descido com a correnteza não tinha absolutamente atrapassado nem o lugar onde eu comecei a descer não veio para direção levando a mão comecei a chamar falei vem para os carros que o peixe vem não adianta irmãos que você talvez pense que está fungindo mas a realidade é que talvez você está só se distanciando cada vez mais de Deus mas não está chegando a lugar algum talvez alguns de vocês podem se identificar com Jonas porque alguns meses atrás ou talvez alguns anos atrás você estava bem próximo de Deus orava e parece que Deus respondia todas as suas orações pela fé você obedecia a voz de Deus e coisas grandes aconteciam você tinha comunhão com Deus passava tempo lendo a palavra sensibilidade a ouvir a voz do Senhor você ia igreja e parecia que mesmo que tinha cinquenta cem pessoas que estavam falando especificamente com você parecia que você era o único naquele lugar porque tudo que o pastor pregava vinha de encontro com as suas necessidades mas de repente você começa a se distanciar de Deus em algum lugar no meio da jornada talvez devido às circunstâncias que você estava atravessando talvez por conta das suas escolhas que foram mais mal feitas você começou a se distanciar de Deus talvez você perdeu um culto depois perdeu mais um depois não vai mais a igreja só vai quando tem vontade outras prioridades começam a tomar lugar no seu coração você já não tem mais tempo de ler a Bíblia não tem mais desejo de passar tempo na presença de Deus já não ora mais como morava antes você não consegue mais ouvir a voz do Senhor e você se pergunta quando é que foi como como que eu me distanciei tanto de Deus quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus em mãos seja intencional intencional ou não nós vamos nos distanciando dele vamos nos separando do Senhor e isso é exatamente o que estava acontecendo na vida de Jonas quando Deus te mandar fazer alguma coisa você sempre terá a opção de ir na direção oposta ao que Deus te mandou a última lição que eu gostaria de compartilhar hoje noite é que quando você está fugindo Deus pode enviar uma tempestade para chamar sua atenção quando você está desobedecendo Deus pode enviar uma tempestade para chamar sua atenção o verso 4 não tem aí diz assim o Senhor porém fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar o vento era tão forte que ameaçava arrebentar o barco imagina o pessoal todo gritando socorro o que a gente vai fazer nunca passamos por uma tempestade tão violenta como essa no continuidade do texto dos versos 7 a 12 diz eles começaram a perguntar quem era o responsável por aquela situação o que está acontecendo e começaram então a tirar sortes e a sorte caiu sobre Jonas e eles então disseram quem é responsável por essa calamidade quem é você e a que povo você pertence e olha só a resposta de Jonas ele disse eu sou hebreu adorador do senhor Deus dos céus que fez o mar e a terra e eles perguntaram o que foi que você fez pois sabiam que Jonas estava fugindo do senhor e foi ali irmãos no meio da tempestade que Jonas começou a falar do senhor novamente Jonas reconheceu que a culpa era sua pois ele estava em desobediência estava fugindo do senhor no no meio da tempestade foi onde Jonas começou a falar do senhor novamente versículos 15 e 17 diz assim então pegaram Jonas e o lançaram ao mar ao mar enfurecido e esse se aquietou ao ver isso os homens adoraram ao senhor com temor oferecendo-lhe sacrifício fazendo-lhe votos então o senhor fez com que um grande peixe um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites versos 15 a 17 diz that they took Jonah and threw him overboard and the raging sea grew calm at this the men greatly feared the Lord and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah and Jonah was in the belly of that fish talvez alguns de vocês hoje à noite podem se identificar com a vida de Jonas talvez você esteja no meio de uma grande tempestade talvez seja as suas finanças e você não vê mais solução e parece que tudo vai desabar você está a ponto de desistir talvez talvez seja na área de relacionamentos talvez o seu casamento está prestes a acabar talvez você não consegue mais entender ou saber o que fazer com o seu filho adolescente talvez você esteja no meio de uma tempestade e Deus pode estar dizendo para você será que agora eu tenho a sua atenção será que agora você vai parar para me ouvir irmãos eu não estou dizendo de maneira nenhuma que Deus é o responsável por todas as coisas ruins que acontecem na sua vida porque eu não acredito que isso seja verdade mas eu acredito irmão que existem momentos em que Deus permite que passemos por tempestade para chamar nossa atenção existem momentos de que enquanto nós estamos em desobediência ou fugindo do chamado de Deus para nós que Deus pode enviar uma tempestade para chamar sua atenção você hoje noite tem a escolha de obedecer ou desobedecer que o Senhor te ordenou quando Deus te mandar fazer alguma coisa sempre haverá a opção de ir na direção oposta se você desobedecer pode ser que ele envie uma tempestade para chamar sua atenção talvez alguns de nós poderemos nos identificar com a vida de Jonas hoje noite eu gostaria de pedir a você que fechasse seus olhos por um momento eu gostaria de que você fechasse seus olhos por um momento eu gostaria que você sondasse o seu coração agora será que tem alguma missão você pode aprender com Jonas hoje a noite será que Deus tem te mandado fazer alguma coisa que você tem escolhido fazer da sua própria maneira será que você tem decidido ir na direção oposta que Deus te mandou você é quem pode responder essas perguntas hoje eu não sei se você está fugindo ou não mas eu sei que Deus está nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele novamente talvez em tempestade que você está atravessando na maneira como Deus tem chamado a sua atenção é a maneira como Deus tem chamada sua atenção e se Ele está permitindo que você esteja passando por essa tempestade porque Ele tem um chamado lindo para sua vida Ele tem algo especial que Ele quer fazer através de você Ele quer impactar as pessoas que estão ao seu redor através da sua vida Ele quer marcar a sua geração através de você Influenciar os seus amigos de trabalho os seus amigos de escola através da sua vida Mas a escolha é quem pode fazer é só você você é quem pode decidir continuar fugindo talvez em desobediência ao Senhor ou parar de fugir e voltar novamente aos pés do Senhor Jesus eu gostaria de orar com você se você quiser eu queria que você todos vamos nos colocar em pé eu sei que o Senhor tem falado com alguns de nós hoje a noite minha oração é que você seja cheio da ousadia do Espírito Santo para tomar a decisão correta para parar de fugir para parar de fugir e decidir atender a obedecer a voz de Deus eu creio no irmão e irmã que Deus tem te dado a oportunidade de voltar novamente de experimentar novamente a alegria da presença Dele de ouvir Sua voz todas as manhãs passar tempo na Sua presença ser cheio da plenitude do Espírito Santo mas a escolha é sua você precisa decidir voltar para os caminhos do Senhor se você se identifica hoje com alguma dessas situações dessas lições que aprendemos com o Jonas tome uma atitude pare de fugir decida aceitar que o Senhor sabe mais do que você escolha que o Senhor conhece o Senhor Obrigado.